Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria tentando complementar a intervenção da Sra. Ministra sobre a área da Administração Pública, responder à Sra. Deputada Diana Ferreira relativamente ao Ciadap. Estamos disponíveis para fazer uma revisão do Ciadap estruturada nos três níveis do Ciadap. Pensar realmente como é que podemos integrar o Ciadap nos objetivos dos dirigentes e por sua vez como metas que como serviço podemos conseguir mais excelência para os próprios trabalhadores. Estamos disponíveis para pensar nos procedimentos que até agora não correram bem e que podem ser melhorados. Não estaremos disponíveis para pôr em causa metas relativas a mérito, que nós já sabemos que introduzem artificialidades como as cotas, mas que caso contrário levar-nos-iam a ter o sistema anterior ao Ciadap que era todos eram excelentes e quando todos são excelentes ninguém é excelente e por isso é preciso introduzir aqui as questões de mérito. Sobre a questão da Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca do rejuvenescimento, também como a Sra. Ministra já disse, não estamos a pensar fazer sair os mais velhos. Nós pretendemos exatamente, nós precisamos do saber e do conhecimento destes mais velhos para a partilha intergeracional, como nós estamos a fazer tentativamente em todo o que tem a ver com os estágios, para haver uma transferência de conhecimento e competência. Sobre o concreto que nos perguntou, ainda estamos a absorver informação sobre os processos que estão em curso, mas da informação que temos foram menos de 50 que entraram para avaliação, na administração pública não está nenhum, uns que se consideraram fundamentados passaram para o Ministério das Finanças, os outros foram devolvidos à área setorial para densificação da fundamentação. Não nos parece que não haja critérios, existem esses critérios previstos na portaria e depois cada área setorial tem que fazer um enquadramento sobre a pertinência e sobre a avaliação caso a caso do pedido e do requerimento de pré-reforma dentro de cada área. Para ir agora à questão da Sra. Deputada Paula Santos, sobre a ADSE, os nossos objetivos na ADSE são essencialmente dois, melhorar a qualidade da prestação de serviços que se encontra no âmbito da missão da ADSE e manter a sustentabilidade financeira da ADSE. Portanto, ainda por cima, sendo este um organismo de gestão participada, será nesse âmbito e no âmbito da negociação coletiva que qualquer alteração será pensada. Indo agora às duas questões da Sra. Deputada Cristiana Ferreira, clarificar que a meta dos 25% dos trabalhadores em teletrabalho são dos trabalhadores com funções compatíveis com este regime e nessa medida são exigentes, efetivamente, é uma meta exigente. Nós estamos a analisar candidaturas de um primeiro aviso que foi aberto e em breve estaremos em condições de avançar para um segundo aviso em que os serviços poderão candidatar postos de trabalho e nesta medida conseguirmos avançar nas nossas metas sobre financiamento neste incentivo direto ao teletrabalho. No que diz respeito aos incentivos para o interior, naturalmente que valorizamos este aspecto, mas ainda nos parece ser muito cedo para fazer um balanço do programa. Nós tivemos mais de 300 trabalhadores a manifestar, a fazer manifestações de interesse e agora estamos a analisar das duas vias, ou seja, de teletrabalho ou mobilidade, quais foram os aspectos e como é que reagiu a administração perante estas manifestações de interesse, seja os que recebem, seja os que têm que deixar ir este trabalhador que, como podem imaginar, é sempre uma situação de perda de capital humano dentro de cada organismo. Depois, relativamente às questões do PREPRAP, designadamente o Sr. Deputado Firmino Marques, complementando o que a Sra. Ministra já disse, todos os processos estão homologados e agora acompanharemos a concretização da homologação destes processos com a abertura dos concursos que são da responsabilidade de cada área setorial. Portanto, é este o nosso trabalho de verificação e acompanhamento. Por fim, uma das questões que foi colocada sobre a função inspectiva, uma das áreas em termos orgânicos, nós vamos fazer, como o Sr. Ministro também já disse, uma avaliação sobre melhoria orgânica em termos de competências nas áreas das Secretarias Gerais, nas áreas do planeamento e nas áreas da função inspectiva. E é nesse âmbito que vamos fazer esta reflexão, que contamos que seja alargada e que sejam ouvidos os vários atores e recolher a experiência do que foi o PRAS ou outros processos de reestruturação que levaram a algumas alterações, quer da orgânica, quer de carreiras, para perceber qual vai ser o resultado orgânico e de como é que isso se traduz exatamente na função inspectiva que o Estado terá para fazer. Por fim, dizer só que podem contar com o Governo para robustecer a administração pública, que se faz através de uma valorização dos seus profissionais em várias medidas e não apenas na valorização salarial, mas que sejam sustentáveis e sustentadas. Obrigada.